Om Arunachala Ramana Leitura Upadesha ou Instruções Espirituais O discípulo perguntou Quais são os sinais que nos permitem identificar um guru? Ou mestre? Shereeramana respondeu O guru é aquele que reside permanentemente nas profundezas insondáveis do eu real. Jamais vê diferença alguma entre ele próprio e os outros. Não é de modo algum obcecado por falsas noções de distinção, como a de que seja o iluminado, o ghani, isto é, o que realizou a verdade, ou o liberto, o mukta, enquanto os demais ao seu redor estão definhando na prisão ou imersos nas trevas quiméricas da ignorância. Sua firmeza e serenidade são absolutamente inabaláveis. Nada o perturba. O devoto perguntou Quais são as condições essenciais de um discípulo? E o Maharishi respondeu Ele deve ter o desejo intenso e incessante de libertar-se das misérias do mundo e alcançar a felicidade suprema, a bem-aventurança espiritual. Não deve ter o mínimo desejo de coisa alguma. Nota Libertar-se das misérias do mundo não consiste em fugir do mundo, mas em transcender a mente e o pensamento pela realização do Espírito Eterno, que está além do nascimento e da morte. Tal sábio é uma fonte permanente de poder e força espiritual. Volto à leitura. O devoto perguntou Qual é o aspecto essencial da Upadesha que o mestre dá ao discípulo? E o Maharishi respondeu O termo Upadesha significa literalmente reaproximar um objeto o mais possível do seu devido lugar. A mente do discípulo, ao diferenciar-se de seu estado original de existência pura ou eu real, que as escrituras descrevem como Satitananda, existência, consciência, felicidade, foge dele e assumindo a forma de pensamento anda sempre à acata dos objetos de gozo dos sentidos e assim é fustigada e arruinada e assim é fustigada e arruinada pelas vicissitudes da vida, tornando-se fraca e medrosa. Por conseguinte, a Upadesha ou instrução espiritual consiste em o guru fazer a mente do discípulo voltar ao seu estado original e impedi-la efetivamente de fugir desse estado de absoluta identidade com o eu real ou essência espiritual do guru. O termo Upadesha também pode ser interpretado como sendo a ação de apresentar a visão anterior de uma pessoa, um objeto aparentemente longínquo, isto é, consiste a Upadesha em o guru mostrar ao discípulo aquilo que o discípulo considerava distante e diferente de si mesmo, a saber, o eu real, o absoluto. O devoto apresenta nova pergunta. Se não está implícito na afirmação acima, a essência espiritual do mestre é inteiramente idêntica à do discípulo, porque as escrituras declaram categoricamente que o investigador, por maiores que sejam os seus conhecimentos, não pode atingir o despertar espiritual, senão pela graça do guru. E o Maharishi respondeu, É verdade que no sentido espiritual, a essência do mestre é idêntica à do discípulo. Contudo, muito rara é a pessoa que pode realizar sua verdadeira essência sem a graça do mestre. Nem a mera cultura livresca, por mais profunda e vasta, nem a prática de atos extraordinários, meritórios e aparentemente impossíveis, habilitam ninguém a alcançar a verdadeira iluminação. Se perguntares a um tal erudito ou herói se ele se conhece a si mesmo, será forçada a reconhecer a sua ignorância. A não ser aos pés do guru ou em sua divina presença, é realmente impossível ao pesquisador entrar e permanecer naquele estado de ser puro ou eu verdadeiro e original, em que a mente é dominada e todas as suas atividades cessam completamente. Por isso, foi dito que a graça do guru é essencial ao despertar espiritual do discípulo. O devoto então torna Qual é a natureza da graça do guru? E o Maharishi respondeu Está além do pensamento e da palavra. O devoto tornou Então, como se pode dizer que o discípulo realiza seu verdadeiro ser pela graça do mestre? E Shiriramana respondeu O caso é semelhante ao do elefante que desperta ao ver um leão em um sonho. Assim como o aparecimento do leão é suficiente para acordá-lo, o vislumbre da graça do mestre também o é para despertar o discípulo do sono da ignorância para o conhecimento do real. O devoto torna O que querem dizer as escrituras quando declaram que o mestre é realmente o ser supremo? E o Maharishi respondeu Segundo as escrituras em atenção ao aspirante que busca o verdadeiro conhecimento e iluminação ou seja, a realização do supremo e que se devota ao senhor unicamente pelo desejo de alcançar sua graça. Essa divindade que é realmente o coração do ser do aspirante e está sempre presente neste como consciência pura, no momento adequado em resposta a tal devoção, assume uma forma humana com três qualidades essenciais Sotitananda existência, conhecimento, bem-aventurança aparecendo-lhe como um mestre. Além disso, as escrituras afirmam claramente que o guru com a sua graça ajuda e capacita o discípulo a desprender-se totalmente de si mesmo e identificar-se com ele, o mestre. Portanto, o guru deve ser reconhecido como o ser supremo. Nota! Esta capacidade do discípulo de se desprender vem através do serviço desinteressado prestado ao guru, ao permanecer sempre côncio da presença direta dele ou pela meditação constante em sua forma e assim por diante. Volta a leitura. O devoto perguntou como é que sem o auxílio do mestre alguns grandes sábios realizaram o eu verdadeiro? E Xerirámana respondeu o ser supremo que reside dentro de cada indivíduo pode, às vezes, revelar a verdade a algumas almas maduras. O devoto então perguntou o caminho da devoção e o conhecimento Bhakti e Gnana levam à mesma meta? E o Maharishi respondeu sim. O devoto tornou como? Shere Bhagavan respondeu A meta comum a estes dois caminhos é a eliminação do ego e da possessividade isto é das ideias de eu e meu. Estas noções são interdependentes. Desaparecendo uma a outra também desaparece. Para atingir-se o estado de Mona o silêncio que transcende a palavra e o pensamento ou elimina-se o ego pelo conhecimento Gnana ou a possessividade pelo caminho da devoção Bhakti qualquer deles é eficiente pois a meta de ambos é a mesma. Nota Enquanto o ego subsistir no devoto este deve aceitar a existência do supremo senhor como guia de sua vida e conduta. Se o devoto deseja alcançar a meta suavemente ou seja a realização de sua identidade como supremo em que o ego se perde completamente então tem que se subordinar a ele até que essa meta seja alcançada. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya